A CIDADE NO BRASIL 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 FIGOURA NO MAMOLENGO NO BABAU NO JOM REDONDO NO CACIMIRO COCO Cada um tem seus personagens e tem alguns principais também Tem o Benedito, tem o Capitão João Redondo Simão, Baltazar, Dona Quitéria, tem até Cobra Cobra? Tem sim Vixe Maria, Cobra passei então por várias brincadeiras, né? Tem boi Tem boi? Tem sim E você gosta? Gosto de cobre, gosto de boi Eu sabia que você gostava Pois é E essas brincadeiras são muito legais, né? São muito bonitas, viu? E tem também ela, Rosinha do Boli Boli, a mais linda Você que é a mais linda, a mais cheirosa, a mais sabida E não é à toa que você é conhecida como a flor do mamulé Ai, fala assim que eu fico toda derretida Pode ficar, pode ficar Rosinha Eita, é papai Capitão O que que tá acontecendo aí? Eu tô falando com o Tete Ô, Teteia Por não, Capitão? Eu queria falar com você mesmo Você aprendeu tudo aquilo que eu te ensinei? Ah, Capitão, aprendi sim, senhor Se eu falar o que eu tinha que aprender, eu aprendi E Tominha responda, sem pestanejar, sem tutubear Quem são os brincantes da brincadeira? Quem conta as histórias? Quem são esses brincantes que contam as histórias do boneco popular do Nordeste? Ah, Capitão, isso é fácil demais, Capitão Que as histórias são criadas a partir da invenção do povo E povo? É, Capitão, lá dos brincantes, dos mestres Vão inventando da sua própria cabeça Ô, então, Capitão, pega histórias que já existam há muito tempo Que foram escritas no livro, recontam E isso vai aumentando ainda mais a riqueza da tradição Que coisa boa Capitão, mas o que eu acho? Mais lindo, dos lindo, Capitão Sabe o que que é? Fale, Teteia É a capacidade de improvisação dos mestres dos bonequeiros, Capitão Capitão, vou lhe dizer um negócio Você jura que os bonecos são gente tal e qual Parece bicho vivo, Capitão Assim, que nem diz o sabido Orgânico Falando de orgânico Eu vim aqui atrás daquele cava Cadê aquele cava? Eu quero falar com o Benedito de um jeito ou de outro Eu vou atrás desse cava Ô, Benedito, ô, Benedito O que que foi, Capitão? Tô aqui, Capitão Cadê ele? Capitão, atrás de você, rapaz E o que é que ele quer comigo, rapaz? Rapaz, ele tava aí querendo saber se você andou Se envolvendo com esse negócio de patrimônio cultural Pa, 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 patrimônio Patrimônio cultural O que é isso, Teteia? Ué, Benedito, tu não sabe não Eu não Benedito, porra, eu vou lhe dizer de uma vez por toda Patrimônio cultural É aquela manifestação Aquele bem cultural, Benedito Que faz parte das suas raízes Sua tradição, sua história Que o povo se identifica com ela Então patrimônio cultural É tudo aquilo Que a gente aprende com os nossos mestres, é isso? Também São os próprios bonecos A empanada As músicas As brincadeiras Os enredos Isso tudo faz parte do patrimônio cultural Do teatro de bonecos no Brasil Que coisa linda, Teteia Então eu sou patrimônio Você é o patrimônio Que coisa linda, rapa Então eu vou aproveitar, vou correr pra contar pro pessoal que é o seu patrimônio, viu? Quer dizer que eu também tenho que ir agora? É porque eu preciso aprender mais sobre patrimônio Então vamos lá, né? Vamos sair cantando e dançando Ipa, deu jeito que a gente gosta Então simbora Ô, Rosinha, vem cá, Rosinha Oi, dá licença, minha gente Tá na hora de partir Tô levando uma lembrança A alegria que senti Vamos ler com o capim São redondo e papau O que é o grande do Ceará O que é o primeiro O que é o primeiro Peraí O fim do Cidade O que é o primeiro O que é o primeiro O que é o primeiro Tá na hora de partir Eu vou ler o primeiro Não virem ficar sem mim, os nomes estão no Itabão Não virem ficar sem mim, os nomes estão no Itabão Não virem ficar bem bonito na rua de capital E o grande Ceará, o Paraníma, o tempo que os filhos venham